Se você joga todos os dias, você está no canal certo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago e hoje estou aqui para jogar Soma. Aqui, peça isso. Não, isso é para mais tarde, para o scan. É verde. Ashley, eu preciso te dizer algo. Simon, por favor não se torne isso estranho. Não, não, não é assim. Por que agora? Quem é David Munch? Por que não há tempo? Por que? Então, começou pelo visto, né? Estávamos tendo um pesadelo quando formos acordados por esse telefone. Que não para de tocar, então vamos atender. Qual é o Sinatalia? Boa tarde, por gentileza. Com quem eu falo? Cala a boca! Bom, então, nós somos o Simon. O rapaz sofreu um acidente. Provavelmente de carro, como nós vimos na introdução. E tem uma tomografia marcada. O médico dele acabou de ligar pedindo que ele tome um tal de rastreador. Que é o que vai facilitar que ele consiga as melhores imagens na tomografia. Só não sei onde é que está o tal rastreador, né? Então vamos procurar aqui em casa. Está na geladeira? Não! Não está. Será que está aqui? Não! Eu não visto não. Dois mil anos depois. Aí está. E aí, finalmente. Uhul! Depois de bagunçar a casa inteira, finalmente encontrei. O tal rastreador. Parece como leite, mas o gosto é como chupar uma moeda. Parece leite, mas o gosto é como chupar uma moeda. Ah, que nojo. Agora que já tomamos o remédio, vamos embora. Vamos até o médico. Eu vou ver o doutor. Isso aqui que é o consultório do médico? Porcaria. Dr. Munshi? Tudo vazio, escuro. Parece que está em reforma. Vou abrir aqui as cortinas para entrar uma luz aqui, né? Onde está, todo mundo? Eu pensava que este lugar estaria ocupado. Ele foi tapeado, Simon. Aprendei aqui as luzes. Essa porta aqui, mas ela tem uma... Uma senha para entrar? Sim. E, obviamente, eu não faço ideia de qual seja. Procurar alguma coisa? Será que tem a senha aqui no computador? Possivelmente. Vamos ver. Bom, tem três e-mails. Exame agora. Arrume suas coisas. Esse último aqui, estamos presos do lado de fora. Coincidência? Acho que não! Não estou autorizado a repetir o código por e-mails ou mensagens de texto. Mas vou deixar um bilhete anotado ou coisa do tipo. Caso a gente esqueça, Paul. Então, Paul deixou o código registrado em algum lugar. Que bom! Na gavetinha? Tem um caderno aqui, ó. Olha lá o código, ó. 2501. Até que não foi difícil. Parabéns, viu, seu cocô? Esse realmente é esse o código que abre a porta. 2501. Abriu! Gostei! Vai, segue vazio aqui o lugar, né? Todo mundo morreu! Está até uma porta aberta aqui, mas vamos ver se as outras também abrem, né? Ou se também estão trancadas. Aqui está aberta. Vai ter um cara ali, vamos lá com ele. Oh, oi! Não ouviu que você vim aqui. Simon Jared, certo? Dr. Munchy? Bem, é só o Sr. Munchy. Mas estou trabalhando nisso. Na verdade, você está me ajudando agora. É essa parte da sua tese de trabalho? Sim. É um estudo que eu estou fazendo com o meu colega, Paul Berg. Nós esperamos de desenvolver uma maneira gentil de trabalhar com a reconstrução de cérebro. Para ajudar as pessoas como você. Ah, você, ah, tomou o flúido de tracêbro? Sim. Sim, sim, sim. Muito bom. Mas nós podemos começar quando você estiver pronto. Já estou pronto. Eu já nasci pronto. Vamos lá, né? Fazer aqui esse exame. Ver se me ajuda com alguma coisa. Eu estou cego, estou cego dos olhos. O que é isso? Meu Deus. Alô? Mr. Munchy? Deu algo ir errado? Isso não é engraçado. Está tudo muito escuro. Eu não deveria me colocar em... Onde é que eu estou, meu Deus? Onde é que é esse lugar? Como eu saí aqui? Que viagem é essa, velho? Controle de serviço. Eu não tenho assim, Onitu. Teve que achar Onitu. Não sei nem o que é Onitu. Uma coisa que eu inventei. Não tem nada aqui, velho. O que é isso? Meu Deus. Alguém bateu no vidro. Ih, rapaz. Eu posso quebrar então o vidro? Isso é mandalí. Funcionou. Ah, mas eu estou com medo, porque alguém deu a primeira forrada no vidro. Eu não vi o que foi. Não tem nada aqui. Agora eu abri a porta. Agora que eu já saí, consegui abrir a porta. Que legal. Eu até convivei vários caminhos. Vamos começar por aqui. Abrimos o banheiro. Pense no fedor. Oita fedor da desgraça. Ai, meu Deus. Que isso? Ai, meu Deus. Que isso? Ficou tudo muito escuro. Mais do que já estava. Uma coisa aqui. Está nessa porta. Vai morrer. O jogo está muito doido. Eu virei um robô ou não vi de nada. Achei o One Tool. Nossa. Agora eu posso levar o One Tool lá para aquele computador do início. Certamente que sim. Para continuar utilizando seus privilégios designados, por favor, insira um chip de ferramenta e faça uma atualização. Olha, onde é que está o chip de ferramenta? Sei lá. Olha que do lado tem umas coisinhas. Hum, parece um chip. Ah, colocamos aqui no One Tool. Ah, o chip de ferramenta. Atualizar. Ah, chip de ferramenta atualizado. Por favor, remova o One Tool. Beleza. O que é que está acontecendo? Como é que eu vim parar aqui, gente? Estava lá no consultório com o doutor. Que loucura. O que está falando? O que é isso, meu Deus? Eu fiquei trancado aqui. O que é isso? Não tem um dedo aí, não, cara. O que foi isso? O cara enfiou o dedo no orifício. Não se curou, né? O orifício milagroso é esse aí. Meu Deus, quebrou tudo. É, não deu certo pular, né? Mas eu cheguei aqui embaixo e tem alguém atrás de mim. Eu acho, né? Tem alguém atrás de mim. Ah, está ali, olha. Onde o bicho está ali, olha? Meu Deus do céu. O que é aquilo? Um robô. Será que ele é mau? É claro. Um robô corcunda. Tá, deixa ele ir para lá por enquanto. Eu não vi aqui primeiro. Depois eu me arrisco lá com o robô. O mais legal é que não tem nada para cá. Agora ferrou que o robô vai me pegar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta, volta. Ixi, meu Deus. Me viu? Me viu? Me viu? Não, me viu não. Viu sim, viu sim, viu sim. Corre. Meu Deus do céu. Lá vem ele. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma que eu sou do bem. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Silêncio. Vem fazer barulho. Calma aí, cara. Meu Deus, ele me viu. Calma aí, ele. Corre! Corre, corre. É o diabo. Eu não consigo fugir. Ele pegou. O que é que ele roubou? Sai, sai. Meu Deus do céu. Calma aí, cara. Sobe, 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 Simon. Ai, meu Deus, que é isso? Ah, fiquei preso. Será que ele vem pra cá? Ah, veio. Calma. Não tem ninguém aqui. Ele foi embora, graças a Deus. Ufa! Alguma coisa pra cá, gente. Lá vem o robô. Olha, vem o robô do cão. Ah, não. Não viu, não viu, não viu, não viu. Faz aí! Viu. Agora viu. Ah, não. Meu Deus, morri. Não morri, não. Glória a Deus. Está pra lá. Eu preciso de um furico pra me curar. Está longe, está longe. Vamos lá. Vamos atrás do furico. Aí, saibam. Mete o dedo no furico. Furico está fechado. Fecharam o furico. Porra, pelo amor. Olha o furico. Olha o furico. Recuperei a energia. Meti o dedo no furico. Fica curado. Adoro. Bom, galera, então é isso. Esse foi o som. Espero que vocês tenham gostado. Ao ponto de voltarem aqui pra assistir meus próximos vídeos, beleza? Então, sem mais para o momento, eu me despeço por aqui. Falou!